O futebol piauiense vive momentos de decisão, principalmente na Série C e na Série D. Queríamos que na Série D tivéssemos as duas equipes brigando para a próxima fase. Infelizmente, o Fluminense ficou pelo meio do caminho e não vai conseguir brigar mais pela próxima fase de classificação do Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Vai apenas cumprir tabela nos dois últimos jogos que restam. Restou agora apenas o Parnaíba. E o Tubarão espera contar com o apoio da sua torcida no próximo final de semana contra a equipe do Atlético Cearense. A diretoria do Parnaíba está fazendo promoções em preços de ingressos para que o torcedor possa lotar as dependências do estádio Pedralalaf, Piscinão, Estádio Monsanto, como ele aqui é conhecido também, mas que estejam no estádio, que lotem, que comprem todos os ingressos, Porque nesse momento a torcida do Parnaíba será fundamental para que o time do técnico Oliveira Canidé possa obter um resultado positivo E ir para o último jogo lá em Tocantins contra o Tocantinópolis apenas para carimbar o seu passaporte para a próxima fase. Então, torcedor, você será fundamental. As torcidas organizadas irão fazer sua festa. Tenho certeza que a Tubarões da Coab vai mandar bem nesse jogo contra a equipe do Atlético Cearense. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, momento de decisão também. A equipe do Altos intensifica seus treinos para o jogo contra a equipe do América, que acontece no próximo domingo aqui em Teresina. Jogo marcado para as 16 horas. Um trabalho forte também no condicionamento físico dos jogadores. Fizemos um trabalho de força com um grupo, que é o grupo que atuou mais de 45 minutos. Um trabalho individualizado na academia e, em seguida, um trabalho aqui voltado ao campo. Potencializar mais a parte física deles, a parte de cardio, a parte de força também. E também já visando a prevenção de lesões. Olha, está aí o preparador físico falando do trabalho que está sendo feito na equipe do Altos para esse jogo contra a equipe do América. Restam sete jogos. Desses sete jogos, dois dentro de casa. Esse contra o América e também contra o Botafogo da Paraíba. E a história é simples. Não pode perder mais partidas. Tem que vencer todas, ou pelo menos empatar duas, que estará permanente, que ficará, melhor dizendo, na Série C. E, quem sabe, pode atalmejar ainda um G8, que é a fase de classificação. Se isso vier a acontecer, será sensacional para o Altos e para o futebol piauiense. Mas o torcedor está preocupado com a situação do jogo entre Altos e América. Ingressos promocionais apenas R$ 10,00. Mas nas redes sociais já surge a notícia que poderá haver confrontos. Olha só, gente. Confrontos das torcidas do América com a torcida do River Athletic Club. É a do River. Torcidas organizadas já marcando, né? Dizem que estão marcando aí esse confronto na internet. Só que a Federação de Futebol do Piauí já trabalha nessa possibilidade de neutralizar e deixar você tranquilo para ir ao estádio municipal Lindolfo Monteiro, incentivar a equipe do Altos ou até mesmo incentivar a equipe do América nesse jogo do próximo domingo. Olha, vamos torcer que tudo corra bem, que tudo fique tranquilo e que o torcedor realmente que vá ao estádio Lindolfo Monteiro veja um grande jogo e não veja cenas que não contribuem em nada com o esporte. Tá bom, gente? É, agradecer aqui, claro, ao Coronel Jaime, né? Por ter nos conseguido aí falando sobre essa situação de segurança nos estádios. Portanto, galera, essas foram as informações do esporte e do futebol piauíense dentro do nosso Boletim Esportivo.